O e-fórum foi oficialmente implantado em Coronel Domingos Soares, tornando-se um posto avançado da justiça. O presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, o desembargador Luiz Fernando Tomazini Kepin, esteve presente na cerimônia e explica como vai funcionar a estrutura. Se uma pessoa precisar, por exemplo, conversar com o juiz, às vezes tem uma situação que ele queira relatar, ele não vai mais precisar se deslocar até a Palmas. Ele é aqui de Coronel Domingos Soares, ele marca na agenda, o juiz podendo atendê-lo vai naquele horário, vai entrar em contato, o juiz fica lá no fórum de Palmas, por exemplo, e conversa virtualmente com a pessoa. Os postos avançados oferecerão serviços essenciais, como audiências, aos advogados e clientes sem que seja necessário sair da cidade. Coronel Domingos Soares é a primeira cidade do Paraná a receber essa estrutura, que será instalada em outros 90 municípios do estado. As máquinas da administração municipal já começaram a trabalhar na obra, que tem previsão para ser entregue até o final do ano de 2023. A estrutura de 70 metros quadrados vai ficar ao lado da Prefeitura Municipal de Coronel Domingos Soares. Tem espaço para várias atermações, então, por exemplo, se quiser promover uma ação, se quiser promover uma reclamação no Juizado Especial também, nós vamos ter uma pessoa que vai estar ali atendendo, essa pessoa é uma pessoa treinada pelo tribunal, e ela está num ambiente que tem uma gravação de tudo o que está acontecendo ali dentro. Então, o que ela conversar com o cidadão, dependendo da... Tudo aquilo pode ser auditado, o que ela vai falar, então, ela vai ter que dar essas... Ela vai ter que ter toda essa preocupação com relação à segurança das informações. O prefeito de Coronel Domingos Soares ressaltou que a implantação do e-fórum facilitará a vida dos residentes rurais, pois eles não precisarão se deslocar para a cidade vizinha em busca dos serviços do fórum. Isso vai ser fundamental para o nosso município, para os nossos municípios, já que o nosso município é extenso, é amplo no interior. Nós temos comunidades de 50, 60, 70 quilômetros, e eles têm dificuldade. O povo vir de lá tem que vir aqui, daqui tem que ir para Palmas, significa perca de tempo, gasto também para eles, e esse fórum, esse entreposto do fórum é fundamental para nós. O conselheiro estadual Eduardo Tobeira, da OAB Palmas, destacou a importância simbólica dessa iniciativa. Além disso, ressaltou que Coronel Domingos Soares, em breve, terá mais avanços em sua estrutura e também serviços. Sabemos aqui que nossos jurisdicionados têm uma parte que são carentes, muitas vezes não tem computador, não tem internet, não tem, muitas vezes, valores para se locomover até a cidade de Palmas, então essa é a importância, aproximar o fórum à justiça para toda a população. E digo mais, acho que esse fórum vai trazer um up, vai trazer uma segurança jurídica, vai trazer autoridades próximas à população aqui de Coronel Domingos Soares, e muitas mais coisas vão começar a acontecer. Logo, vamos trazer também a extensão da nossa delegacia, a Polícia Militar vai melhorar, já estamos melhorando também aí a operação da Polícia Militar, e Coronel Domingos Soares tem que comemorar.